Tudo bom, pessoal? Sou o Caedo, Caedo, Centro Automotivo da cidade de Araraquara. Sou engenheiro mecânico atunado de reparação automotiva há mais de 20 anos. No vídeo de hoje, pessoal, eu trouxe o Hyundai HB20. Esse veículo vendeu bastante, pessoal. Eu tenho muito cliente de HB20, até pelos vídeos de HB20, que eu tenho vídeo de embreagem, vídeo de alguns defeitos crônicos, eu tenho muito cliente com HB20, pessoal. E esse veículo aqui veio com defeito. A cliente falou assim, uma cliente até nova nossa aí. Ela falou assim, Caia, estou com um problema, meu veículo vira e mexe da partida longa. Eu percebo que tem hora que ele perde força, ele chega até morrer quando estou manobrando. E aí, já está começando a ficar mais constante. Começou no começo do ano aí, já faz uns 5 meses que ele está começando. Eu estou vendo que o defeito está piorando, está um defeito progressivo. E eu trouxe para você que eu estou com medo de deixar na mão. Vou começar a viajar com ele aí e não posso me largar na mão. Aí eu fiz todos os testes, pessoal. Vocês vão ver que bacana esse defeito. Esse defeito pode ter várias causas. Uma delas é a do vídeo, pessoal. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Se achar que merece, deixa aquele like. O like ajuda bastante. E se inscreva, hein, pessoal. Já passamos uns 50 mil inscritos. Agora a meta é 100 mil inscritos. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Pessoal, iniciando o vídeo aqui de hoje, estou com um HB20. Esse HB20 é um ponto zero, 12 válvulas. Esse aqui é um defeitinho até bem comum, pessoal. Só que ele pode ter várias causas. A cliente reclama que depois de um certo tempo que ela está andando. Falou, cara, normalmente é depois de um certo tempo que eu estou andando. Mas já aconteceu em períodos mais curtos. Esse carro, ele começa a perder força. Você percebe que ele vem perdendo força, perdendo força, perdendo força. Aí eu dou uma paradinha, ando e ele fica normal. Aí o que nós observamos aqui? A cliente falou que ele está 100% a álcool. Desculpa, 100% a gasolina. Aí nós entramos na relação ar-combustível. Ele acha que ele está meia-meio, álcool e gasolina. Isso aí acontece, pessoal. De cara, você poderia chegar lá e trocar a sonda lâmpida. Mas muitas vezes não é a sonda lâmpida. Aproveitar para falar agora que não tem aquela claridade na frente da tela aqui. Então, muitas vezes não é a sonda, pessoal. Ele está achando que está 50%, 50%? Porque provavelmente ele está dando falta. E o carro não sabe se estou a álcool ou estou a gasolina. Ele só sabe assim, se estou dando falta ou estou dando excesso. Então, no caso ele está dando falta, aí ele começa a aumentar o tempo de gestão. Achando que está 50% álcool e 50% gasolina. Isso aí não tem uma regra. Depende da falta ou excesso. Aqui, olhando a sonda, pessoal, a sonda está trabalhando bem legal. Deixa eu segurar na aceleração contínua. Olha como é que ela trabalha bonito. Mas vocês viram, a sonda está trabalhando perfeito, pessoal. Inclusive, na sonda, ela não está pegando essa falta. Ela não está pegando essa falta porque ela já aumentou o tempo de gestão para compensar essa falta de combustível. Lá na oficina, vou mostrar para vocês. Coloca aí na relação ar-combustível, só para mostrar para eles. Lá na oficina, pessoal, vou mostrar para vocês um defeitão da bomba. Vou mostrar para vocês que bacana esse manômetro de combustível que eu tenho da Caixa Strom. Tem até um vídeo no canal aí sobre esse manômetro. Ele tem um das medições dele, de vazão, é através do rotâmetro. Rotâmetro, pessoal, desculpa a claridade na tela aí. Estou com o sol na cara aqui, às 5 horas da tarde. Finalizando o diagnóstico para mexer nesse carro amanhã. Então, pessoal, o rotâmetro é o que tem de mais preciso para pegar a vazão da bomba. É muito mais importante você pegar uma vazão de uma bomba do que pressão. Porque se você pegar a vazão, você sabe que deu a pressão e está dando uma vazão de X. Que a vazão é a constante que a pressão é mantida. Vai acabar essa claridade aqui, pessoal. Sei que está feia a imagem aí para filmar. Pronto, ó. Aí, aproveitar agora que está mais escurinho aqui, ó. Isso. Olha aqui, pessoal, ó. Olha a porcentagem. 54% de álcool. Ele acha que tem até mais álcool do que gasolina. Vocês viram? Então, vou lá para a oficina, vou mostrar para vocês. Vou fazer o reparo completo do que eu já diagnostiquei nesse veículo. Lembrando que não é uma verdade absoluta, pessoal. Tem que ser testado. Como eu estou fazendo aqui, fiz um teste. Peguei uma velocidade de cruzeiro para observar. Analisei várias coisas aqui. Liguei para cliente. Você está só com álcool ou com gasolina? Cai só gasolina. Já faz uns três meses. Não tem nada de álcool aí. Falei, então, beleza, então. Então, vou finalizar o diagnóstico. Saí para dar uma volta. Estou indo para a oficina e vocês vão acompanhando, pessoal. Passa a passo esse diagnóstico aqui nesse HB20. Ó, pessoal. Fiz a instalação do manômetro, como vocês viram. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, pessoal, quando você abre, assusta mesmo. Mas um monte aqui é canister. É retorno do... É retorno do retorno. Então, não assusta muito, não. Aí, aqui, pessoal, vocês vão ver que tem uma flecha, ó. Deixa eu tentar pegar o ângulo da flecha aí. Está vendo uma flechinha aqui, pessoal? Estou sem iluminação aqui. Que eu estou dentro do carro. Mas está vendo a flechinha? Essa está saindo. Então, essa aqui é a saída. Essa, se você olhar, ela está voltando. Então, ela é um retorno. Então, colocamos aqui, ó. Certinho. Na entrada da bomba. A bomba entrou, tudo certinho. E ele está saindo. Agora, eu vou pedir para dar uma partida, pessoal. Por isso que eu gosto... Deixa eu só puxar esse manômetro para cá um pouquinho, Kleber. Só para não melhorar aqui. Isso. Ó, pessoal. Esse aqui é o rotâmetro. É o melhor medidor de vazão. E como vocês viram comentando lá durante, ó. Aquele percurso que nós vamos fazer um teste. A vazão é muito mais importante do que a pressão. Porque se deu vazão, ele deu a pressão de trabalho do regulador e está retornando 60, 70, 80, 100 litros hora. Dá uma partida aí, Kleber. Ó, você viu que deu vazão. Ó, quando a pressão subiu, ó. Está com 2,8 bar. Não está nem com 3 bar de pressão. E a vazão, zero. Zero, 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 zero. Eu vou até estrangular para vocês verem. Quer ver, ó. Vou estrangular aqui a saída, ó. Isso aqui era para dar um shoot-off na bomba. Que seria a pressão máxima dela. Esse shoot-off, acredito que tem que estar no mínimo entre uns 6 a 9 bar. Ó, vou estrangular. Ó. Estrangulei, ó. Não subiu nem para 3,2. Está vendo? Ó. Vou tirar a mão. Ó, vou estrangular. Ó, não subiu nem para 3,2. Então, quer dizer... O carro está com quantos mil quilômetros aí, Kleber? 53. Ó, 53 mil quilômetros, pessoal. A bomba já morreu. Então, vou fazer a substituição dessa bomba aqui. Vocês vão acompanhar. Ó, pessoal. Aqui já tirei todos. Essa aqui é a entrada... Aqui estava entrando o manômetro. Aqui saindo do manômetro para o carro. Aqui, pessoal, é o mais chatinho. Aqui, para você não quebrar, você tem que ir por trás e apertar esse botãozinho. Se você não tiver um alicate que meio que pinça, o que você faz? Solta esse primeiro. Tira ele fora. Vamos ver se eu vou conseguir só. Mas esse aqui, normalmente, tem que estar com duas mãos. Tem que estar com as duas mãos mesmo, pessoal. É tudo meio... Ainda mais que é um carro novo. As travas estão tudo fortes ainda. Aí, depois que você tirar, você vira ele de lado e você consegue pegar aqui e soltar. Tá bom? É a única observação. O resto aí não tem segredo nenhum. Ó, pessoal. A iluminação está bem precária. Mudamos a bancada de local. Aí tem só uma iluminaçãozinha aqui. Vamos melhorar. Mas não consegui parar um segundo aqui para ir comprar. Parece brincadeira, pessoal. Eu não consigo ir numa loja comprar lâmpada. Montar uma instalaçãozinha aqui. Mas vai ficar bem melhor. Fica um lugar mais reservado. Ó, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá vendo que aqui, ó, é a linha de saída. Então, ela sai, vai, roda no filtro e retorna. E do filtro, ela vai uma linha só lá para frente. Então, essa bomba, ela tem retorno. Então, ela teria que dar vazão. Tá vendo que o regulador fica ali dentro do retorno, ó? Então, ela teria que dar vazão. Vocês viram que a vazão está zero. Quilometragem é baixa do veículo, mas, porém, deu esse defeito aí. Agora, uma dica. Antes de trocar essa bomba, sempre tire o sensor de nível e coloque ele de lado ali, pessoal. Ó, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês como remover a bomba do HB20. Lembrando sempre, tirem o sensor de nível, pessoal. Porque se você ficar trabalhando com sensor de nível e você machucar isso aqui, ó. Provavelmente, ele vai começar a absorver combustível e ficar pesado. Então, aqui vocês têm que remover isso aqui. Removeu o sensor de nível, pessoal? Muitas pessoas ligam aí para nós perguntando como é que tira isso aqui. Caia, já soltei aqui. Não sai. Primeiro passo de tudo. É tirar o regulador de pressão. Aqui você afasta só um pouco a travinha. Vem alavancando até tirar esse regulador de pressão. Ele é bem chato mesmo. Ele sai reto. Ele não sai girando. Porque você vê que um dos canos dele que sai a mangueira do retorno, ela fica dentro de um canal. Tá vendo que ela fica dentro de um canal, ó? Então, você não consegue ir girando para tentar tirar. Então, você tem simplesmente alavancando. Puxa essa travinha de lado aqui. Ela é bem simplesinha. Que ela é feita nessa caneca. Depois que você tirar ela, aí sim você tira essas duas travas, pessoal. Vou mostrar para vocês. Vou tirar ela e vou voltar a gravar que eu estou com uma mão só. Não vou conseguir gravar e tirar junto. Mas já volto a mostrar para vocês. Bem facinho para trocar essa bomba. Ó, pessoal. A dica que eu dou aqui. Depois que você remover isso aqui, ó. Ela vai sair aqui. Você vai ver que ela é uma travona. Tá vendo, ó? Aí ela tem esse... Como se diz assim, aqueles rabinhos de tatu que trava. Tá vendo, ó? Vou tentar focar. Aí, agora focou. Tá vendo? Depois que você tirou essa aqui, pessoal. Aí aqui, o que eu aconselho? Você pegar duas fendinhas bem fininhas, ó. E você colocar aqui, ó. Coloca aqui por cima. Sem quebrar. Aí você vai do outro lado do mesmo jeito. Coloca outra travinha aqui desse lado aqui, pessoal. Ó. Na hora que você colocou essa travinha aqui, ó. Só em cima do pininho, ó. Eu vou ter que pegar com as duas mãos de novo, ó. Deixa eu só colocar aqui, ó. Fendinha bem fininha, pessoal. Não vai quebrar a carcaça aqui. Que depois fica ruim. E outra. Não é o padrão do serviço, né? Então, agora aqui eu vou pegar com as duas mãos. Segurar aqui. Puxar em cima. Ela vai sair. E já volta a gravar. Aí, pessoal. Tá vendo? Então, se você não tirar o regulador, ela não sai, pessoal. Você vai quebrar essa carcaça. Inclusive, já veio veículos que já trocaram. Veículos de Uber que rodam bastante. E já estragaram essa carcaça por causa disso aí. Então, você tem que tirar. Agora, lava tudo certinho. Vê se o pré-filtro tá bom. Se não tem nada obstruído. Esse tá bem limpinho. Provavelmente, eu vou manter. Porque não é fácil vir. Se ele veio na bomba, eu vou trocar. Outra coisa que você tem que observar, pessoal. Muitas vezes, ele derrete lá dentro, ó. Ele derrete lá dentro onde ele conecta na bomba. Então, dá uma atenção. Esse aqui, você vê que tá um pouquinho escuro. Muita atenção nisso. Tanto nesse, quanto no sensor de nível. Dá uma atenção especial. Vê se aqui já tava derretido, ó. Tá vendo que tá começando a escurecer? Mas, muitas vezes, tem que trocar até a flange, pessoal. Então, outra atenção aí, especial. Ó, pessoal. Aqui chegou a bomba. A bomba da Delphi. Linha de montagem lá. Vem completinha. Vem até com o pré-filtro já. Pode ver igualzinha. Vamos fazer a instalação lá, ó. Ela tem um valorzinho até caro, pessoal. Mas, colocando coisa de qualidade é o que importa, né? Vou fazer a montagem. Vou lavar a caneca agora. Vou lavar todas essas peças. Fazer a montagem e finalizar. Vocês vão acompanhando aí. Ó, pessoal. Aqui tudo devidamente. Coloquei a borrachinha lá dentro. Já encaixei aqui tudo certinho. Ela fica de lado. Isso aqui já automaticamente dá um guia ali pra bomba. Já vem tudo. Já vem até encaixado, pessoal. Então, agora você só coloca aqui, ó. Olha o lado dela que é reto. Com o lado que é reto. Olha lá. Pra ver a carcaça, como ficou limpinha, ó. Esse é o padrão, né, pessoal? Agora aqui você encaixou aqui, ó. Desceu até lá embaixo. Ó. Caixou. 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 Agora é só colocar o regulador ali, já com a flange. Pra parar pra ela travar de vez e não sair. Muita atenção nesse regulador aí. E agora já vamos finalizar a montagem da bomba. Ó, pessoal. Aqui já montamos tudo certinho. Coloquei a abraçadeira ali, pessoal. Não vem com essa mangueira. Ela é uma mangueira diferente. Bem chata de encaixar, que ela é mole ali. Mesmo assim, usei o soprador térmico. Dei uma aquecida nela. Aí aqui, ó. Sempre tem esse hábito. Joguei um pouquinho de WD-40 aqui, ó. Que ele adora oxidar. Dei uma boa limpada nos dois. Joguei um pouquinho de WD-40. Até pra ajudar a conservação aí. E espero que vocês tenham gostado aqui, pessoal. Agora eu vou fazer a instalação no veículo. Vamos ver como ficou. Ficou bem instaladinho. Como eu mencionei, sempre usar. E sempre a abraçadeira assim, pessoal. Essas abraçadeiras de apertar com um alicate ou truqueza. Não usa aquelas de parafuso. Porque a de parafuso, ele vai ficar um cantinho aqui escapando combustível. E sem ela, também tem um risco de você ficar escapando combustível. Depois que você desliga o carro. Ele tem que manter pressurizado o sistema. Senão ele vai despressurizar. E durante a noite inteira vai esvaziar a linha. E no outro dia vai dar partida longa. Então, pessoal. Bem montadinho. Vocês viram o padrão aí. Tudo certinho. Encaixei já aqui o regulador, ó. Perfeito, pessoal. Vou instalar no veículo. Vamos ver como é que ficou a vazão, pressão. Tudo certinho. Ó, pessoal. Acabei a montagem aqui. Tudo certinho. Deixei o Manon, pessoal. Instalei de novo o Manon para a gente tirar a prova dos nove, né? Agora, quando eu ligar a chave. Como está tudo vazio. Acabei de instalar a bomba. Acabei de trocar filtro combustível. Talvez ele vá ficar cheio de ar. Liga a chave aí, TT. Pedi para minha esposa ligar a chave aqui. Pode ligar. Liga. Desliga. Liga de novo. Dá uma partida. Olha lá, pessoal. A vazão da bomba. Lembra que era zero? Ó, está sangrando ainda. Pronto. Agora sangrou. Olha lá, pessoal. A vazão da bomba, pessoal. Vou até olhar de frente, ó. 160 litro hora. Vocês viram que estava zero? E olha aqui o que eu mencionei. Como é muito importante uma bomba dar vazão. Porque se ela dá vazão, ela tem que bater a pressão e retornar a X litro. Que nem no caso aqui, está em 160 litro hora mesmo. Essa vazão é que está retornando para o tanque, né, pessoal? Muitas pessoas falam, ah, em vazão alto, carro gasta mais. Não tem nada a ver. Isso é só o que está retornando. Isso aqui é a sobra da bomba. Então a bomba está conseguindo manter uma pressão de aproximadamente 3,8, 3,9 bar. E está retornando 160 litro horas para o tanque, entendeu? Então olha aqui, pessoal. E fora que você viu que essa bomba estava dando uns 2,8? Já subiu aí por baixo 1 bar. Então provavelmente eu vou dar uma volta nela. Ela vai mudar essa relação ar-combustível. Essa cliente só não percebeu esse defeito mais porque ela está na gasolina. E sem querer na gasolina, o carro tem uma margem de aumentar o tempo de gestão em uns 40% achando que está álcool. Porque ele vai pegando uma falta de combustível. Então aqui, pessoal, eu vou dar uma voltinha com o manômetro. Vou averiguando. Mas aqui de antemão, com certeza, já foi solucionado esse problema aqui, pessoal. E muita atenção que muitas vezes nos HB20, eles têm bastante defeito de sonda lambda. Então você pegar um carro sem força, algumas vezes uma partida longa, algumas coisas nesse sentido, nem sempre é bomba. Por isso que é muito bom avaliar que nem foi avaliado aqui. Então eu vou dar uma volta nele. Aí qualquer coisa, vai tudo certo. Vamos finalizar esse veículo, fechar tudo aqui e entregar para o cliente. Mas de antemão, pessoal, bem bacana. Aí é a importância de um rotâmetro, pessoal. Porque aquele manômetro, esse manômetro aqui, ó. Esse manômetro aqui, pessoal. Essa parte de vazão não serve para nada. Eu tenho um vídeo explicando. Eu não vou instalar esse manômetro aqui porque não vai compensar. Mas esse medidor aqui é praticamente dois medidores de pressão. E eles falam que esse é vazão. Esse aqui não serve para nada, esse medidor, pessoal. O único medidor confiável que tem de vazão é o rotâmetro, que é essa boinha boiana aqui. E esse aqui é um da Caixa Strong. Dispensa comentários. Não tenho patrocínio nenhum. Eu tenho até um vídeo mostrando esse manômetro com a precisão em cima desse. Esse aqui não tem precisão nenhuma na parte de vazão. Pressão perfeita, manômetro bom. Confiável da plana. Mas aqui a plana pisou na bola. Então eu tenho esse vídeo. Eu vou deixar na descrição para vocês verem aí. Ó, pessoal. Aqui eu já vou fazer o ajuste como possível. Deixar de forma natural. Mas a cliente está precisando do veículo. Já até me ligou. Perguntando se eu vou entregar o veículo agora ainda. Estamos finalizando aqui no sabadão. Esse vídeo eu acho que já vai para o ar hoje, pessoal. Ó, o porcentagem de ácido como vocês tinham observado. 54%. Ela não percebeu o maior defeito nesse carro. Por quê? Porque ele aumentou bastante o tempo de gestão, entendeu? Então ele conseguiu compensar aquela baixa pressão de combustível, aumentando o tempo de gestão. Agora, se você estivesse rodando só no álcool, que aí ele não consegue ficar duas vezes álcool. Então, o álcool ele ia falar, ah, estou 100% álcool. Só que esse veículo ia dar bem mais defeito, ia dar bem mais falta. Então você vê que até isso você tem que entender e interpretar no diagnóstico. Agora eu vou sair aqui, ó, talvez 54% o álcool. Vamos entrar no ajustes. Esse ajuste, normalmente, ele até deixa você colocar o tanto que você quer de álcool. Ó, o porcentagem de álcool. Eu vou colocar aqui 0%, ó. Deixa eu baixar. Ó, 3%, tá bom. Deixa assim. Aqui já tem um pouco de álcool na gasolina e agora ele por si só, operação finalizada. Beleza? Agora eu vou voltar aqui. Opa, eu decliquei duas vezes. Rapidinho, pessoal, nós já vamos ver isso aqui. Vamos começar de trás para frente, eu acho que vai ir mais rápido. Ainda não. Ó, a porcentagem de álcool ficou os 3%, tá bom? Agora eu vou dar uma volta, vou ver a porcentagem que ele vai se ajustar. Talvez ele vai compensar aquela parte que já fica na nossa própria gasolina. Agora acho que aumentaram para 30%, né? Então vamos ver se... Mas tem veículos, pessoal, que conta isso. Você põe na Chevrolet lá, ele conta. Se quando você coloca 100% gasolina, ele coloca 80% gasolina e 20% álcool. Mas tem montadora que não conta assim. Mesmo que tenha aqueles 30% que é por lei, mas quando ele está na gasolina, ele conta que 100% gasolina. Vou sair para dar uma volta, vocês vão acompanhando. Vou fazer um bom trajeto de uns 15, 20 quilômetros. É muito importante na Hyundai, quando você faz uma reprogramação, você dá essa boa volta. Para ele poder dar uma boa entendida, para você não entregar para o cliente e o carro sair pulando, falhando na frente dele. Olha, pessoal, que dia bonito, né? Estou indo para a oficina já. Rodei mais ou menos uns 15, 18 quilômetros. Olha, ele está se mantendo aqui ainda. Agora ele está de cut-off. Pode ver que a sonda está tudo zerada. Se eu segurar na velocidade de cruzeiro, olha, a sonda se mantendo, oscilando bastante, bem rápido. Olha, a porcentagem está se mantendo, porque também 3%, né, pessoal? 3% é praticamente 100% gasolina, por isso que ele não se alterou ainda. Mas no dia a dia, cliente rodando, na próxima vez que o sensor de nível pegar um retanqueamento e abrir a janela de aprendizado, talvez ele fique 100% gasolina. Mas, espero que vocês tenham gostado aí dessa super dica, pessoal. Vocês viram a importância de um medidor de vazão para uma bomba de combustível, muito importante. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Mas essa super dica aí, a HB20 costuma dar bastante trabalho na oficina, para muitos mecânicos aí. Como eu mencionei, ele também tem um defeitinho de sonda lâmbida, quando você pega com dificuldade de leitura, quando a leitura está devagar. Não era o caso aqui. O caso aqui era a bomba de combustível, como vocês acompanharam. E, graças a Deus, mais um diagnóstico aí 100%. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aquele ditado, né? Conhecimento bom, é conhecimento compartilhado. E dessa vida ninguém leva nada. Se você não é inscrito, ó, se inscreva. Se achar que merece, deixa aquele like. O like ajuda bastante. O algoritmo do YouTube, pessoal, ele é um robô. Então, ele não sabe que eu entrego um conteúdo gratuito e de qualidade. Ele só entende like e dislike. Então, deixa o like aí para nós, nos ajuda bastante. Agora, estamos com a nova meta de inscrito. Passamos da meta que nós tínhamos inicial, que era 50 mil. Já foi um marco aí para mim. Agora, a meta é 100 mil inscritos, pessoal. Olha que dia bonito. Obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.